oi opa opa, cadê a webcam? vou ligar e aí e aí quem fala? sou Rafa Moreno, tudo bem? prazer em te conhecer, cara salve Rafa Moreno, como é que você está meu amigo? tudo bem, e o senhor? como está? tudo bem também, tá num chroma key aí? tô num chroma key mais ou menos aqui se bem que não dá pra usar muito bem esse chroma key com essa cadeira, né? não dá, porque aí a cadeira some junto eu sou muito inteligente mas isso é bom também, né? só que seria melhor se ela fosse toda verde, que daí não aparecia a cadeira quando tu estivesse streamando gravando um vídeo e tal e aí, tá só tranquilo? só tranquilo de boa na lagoa de boa na lagoa, usando muita droga imagina imagina, cara isso aí é uma coisa que é pra pessoas que são de Deus, entendeu? verdade, e a gente que é ateu, né? a gente pode dar voz de prisão em quem quiser a gente pode prender todos os traficantes do Brasil se a polícia consegue, a gente consegue mas enfim somos ateus e libertários, né? não pode esquecer exatamente, é ateus, libertários e fascistas boa me diga então Rafa um adjetivo e envolve o Bolsonaro, viu Rafa? cara, velho um adjetivo Bolsonaro, envolvendo o Bolsonaro é inteligência, né? o inteligente, né cara? inteligente? inteligente, cara você acha o Bolsonaro inteligente? lógico que não por isso que eu tô dando esse adjetivo pra ele eu acho ele super inteligente já viu ele falando sobre nióbio? já, porra sobre cloroquina? porra também ele entende muito de assuntos que ninguém quer saber é tipo eu tem uma coisa que eu sei que quase ninguém sabe mas que pra mim ela é uma coisa importante você sabia? é algo que o Fabio me contou e eu falei cara, realmente é uma informação pertinente que ninguém sabe conhece o filósofo Mário Sérgio Cortella? porra, com certeza Cortella é maravilhoso, né? sabia que ele nasceu num hospital onde hoje é o SBT? como assim, cara? a informação é essa, mano não, e da onde você tirou essa informação? porque tipo, eu moro do lado do SBT e nunca teve um hospital ali, tipo era um terreno baldio ali então, pelo que o Mário Sérgio Cortella falou, ele falou no de noite, que ele falou não, eu nasci do lado do eu nasci aqui no SBT, por incrível que pareça porque aqui em mil novecentos e mil novecentos e cinquenta e poucos assim por aí ele tinha nascido ali eu acho que ele não falou exatamente isso é, eu acho que ele não sei mas eu acho que ele falou antes de ser SBT era um terreno baldio, tá ligado? e eu sou velho, eu não sou velho igual ao Mário sai de coitada, eu sou velho entendeu? mas eu acho era um terreno baldio mas ele falou alguma coisa envolvendo o SBT porra a única coisa que tem aqui perto é um hospital psiquiátrico é a única coisa que tem aqui perto ele pode ter nascido ali porque ele é filósofo e tal filósofo é meio louco é um hospital psiquiátrico, pode ser, pode ser mas enfim a palavra que você falou é inteligente e infelizmente a resposta tá errada muito obrigado muito obrigado pela participação viu valeu, valeu Michael valeu, tamo junto hein quando tiver em São Paulo nós dá um rolê oi? quando tiver em São Paulo nós dá um rolê pô, vamo, vamo, vamo dar aquele rolê que a última vez a gente ficou sentado numa praça né é, o dia inteiro valeu meu amigo, tamo junto valeu, falou eu gostei de tu espalhando fake news aqui na live e de fazer mais vezes